Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como comprar uma passagem barata para Portugal. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur Costa, eu moro aqui em Portugal já tem alguns anos, e vou para o Brasil com uma certa frequência, duas vezes ao ano normalmente, e sempre o pessoal me pergunta como eu consigo comprar passagem barata. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que eu faço para comprar essas passagens mais baratas especificamente para Portugal. Normalmente eu compro minhas passagens com a TAP, não é uma regra, eu já viajei para outras companhias como a Iberia, já viajei também com a R Europa também, mas na maioria dos casos, dessas últimas vezes eu tenho viajado com a TAP, eu vou te ensinar aqui um macete de como vocês comprarem passagens mais baratas através da TAP. E a grande sacada aqui para comprar essas passagens baratas na TAP é através das milhas. Aí você fala assim, pô Arthur, mas eu não tenho milhas, eu não tenho cartão de crédito, mas calma também, você não precisa ter milhas, você não precisa ter cartão de crédito, você só vai comprar através das milhas, mas eu vou te ensinar esse processo aqui. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer é ter uma conta na Livelo. Não sei se vocês conhecem, a Livelo é o programa de milhas de alguns bancos, como o Banco Bradesco, se eu não me engano também, o Banco do Brasil também tem a parceria com a Livelo, então alguns cartões de crédito, eles acumulam pontos e esses pontos são acumulados ali dentro da Livelo. Só que você não necessariamente precisa ter um cartão de crédito desses bancos para ter pontos na Livelo. Você pode ser um assinante do programa da Livelo, você pode comprar pontos na Livelo. Então o que eu faço normalmente para comprar passagens baratas pela TAP? A TAP e a Livelo tem uma parceria, que eu consigo transferir os pontos da Livelo para o programa Miles & Go da TAP. Então normalmente eu acumulo os pontos da Livelo e faço essa transferência para a TAP. Mas calma que eu já vou te explicar todo esse processo. Normalmente ao longo do ano acontecem 3, 4, 6, depende muito do ano. Esse último ano de 2020 e agora também no começo de 2021, já aconteceram várias promoções de bônus. O que são essas promoções de bônus? Nós transferimos os pontos da Livelo para a TAP e essas transferências têm alguns bônus, de 100, 110 até 120%. Ou seja, se eu transfiro os 50 mil pontos da Livelo, ele chega 100 mil pontos, 110, 120 mil pontos na TAP. Então é a partir dessa transferência que a gente consegue comprar passagens muito baratas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A minha cidade natal é Belo Horizonte, normalmente eu viajo para Belo Horizonte. E é possível encontrar, não só para Belo Horizonte, também como para Recife, para São Paulo, para diversas outras cidades, passagens de ida e volta por 79 mil milhas. É lógico que existem muito mais passagens mais caras, de 100, 150, 200 mil milhas. Mas se você procurar direitinho as datas que não são datas tão importantes, feriados, por exemplo, é possível sim encontrar por 79 mil milhas. Ou seja, eu sempre viajo pagando 79 mil milhas e ida e volta. Ou seja, se eu aproveito essa combinação de transferência de pontos entre a Livelo e a TAP de 100% de bônus, eu só preciso de ter 40 mil pontos na Livelo. Eu pego os 40 mil pontos, transfiro para a TAP com 100% de bônus e viro 80 mil pontos. Tá, então como que a gente vai conseguir comprar essas passagens baratas? Normalmente uma passagem de Portugal para o Brasil, ou vice-versa, como eu moro aqui na Europa, são 600 euros em média. Pode ser um pouco menos, 550, 650 euros, o que hoje dá em média 3 mil reais. Eu vou redondar um pouco para baixo, mas normalmente uma passagem em média é 3 mil, 3 mil e 500 reais. Fazendo esse tipo de compra através da Livelo e comprando pontos, a gente consegue comprar passagens pelo metade do preço, por 1.600, 1.500 reais. Normalmente, eu estou falando normalmente porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, para comprar mil pontos no site da Livelo, a gente gasta 40 reais. Então, se eu quiser comprar 40 mil pontos, eu vou pagar 40 vezes 40, que dá 1.600 reais. Ou seja, para eu ter 40 mil pontos na Livelo, eu gasto 1.600 reais. Eu vou pegar, vou comprar, ou eu posso esperar uma promoção aparecer de bônus de transferência entre a Livelo e a TAP. Eu compro esses 40 mil pontos e transfiro para a TAP. Eu compro esses pontos na Livelo e transfiro eles para a TAP. Compro 40 mil e recebo 80 mil. Existem algumas regras para fazer esse tipo de transferência. Ela sempre acontece, como eu disse, ao longo do ano, 2, 3, 4, 5 vezes. Existem as regras tanto no site da Livelo quanto no site da TAP, como que pode ser feito, quais são os dias que devem ser feitos isso. Então, existem alguns bônus extras. Normalmente, esses bônus são de 80%, 100%, 120%. Se você não é cliente, por exemplo, de algum tipo de programa da Livelo e também não é cliente de algum tipo de programa da TAP, é 80%, normalmente. Se você é cliente de algum dos dois programas, você tem 100%. E se você é cliente dos dois programas, normalmente é 110% ou 120% de bônus. O que eu fiz? Como eu viajo sempre, eu assinei o pacote mais básico da Livelo. Então, se eu não me engano, é 40 reais por mês que eu pago e eu ganho mil milhas por mês. Então, todo mês eu vou recebendo mil milhas. Então, assim, não é uma grande vantagem porque é o mesmo preço se eu estivesse comprando milhas. Mas, verifique agora que você está vendo esse vídeo qual que é o valor e quanto que isso pode alterar. Mas, o benefício que eu tenho com isso é de eu ter que ganhar 20% a mais de bônus nessas transferências. Então, eu pago aquele valor ali mensal, que pra mim não faz tanta diferença porque eu viajo com frequência. E quando eu faço esse tipo de transferência, ao invés de eu ter 80% de bônus, eu tenho 100% de bônus. Então, tá bom. Deixa eu resumir aqui de novo, então. Como que a gente vai comprar essa passagem, ao invés de a gente pagar 3.500, 4.000 reais numa passagem entre Brasil e Portugal, a gente vai pagar 1.500, 1.600 reais numa passagem Brasil-Portugal. Primeiro passo, criar uma conta na Livelo. Se você já tiver um cartão de crédito que acumula pontos na Livelo, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Você pode comprar pontos na Livelo. Você não precisa comprar os pontos agora. Você pode simplesmente se cadastrar, esperar esse tipo de promoção. E quando acontecer esse tipo de promoção, você compra esses pontos na Livelo. Normalmente, eles caem ali, coisa de imediatamente, você pagando no cartão de crédito. Esses pontos já são acreditados na sua conta da Livelo e faz essa transferência dentro do período da promoção. Então, o primeiro passo é criar essa conta na Livelo. O segundo passo é criar uma conta na TAP, Miles & Go, que é o programa de fidelidade da TAP. Com essas duas contas criadas, você vai se inscrever na newsletter dos dois. Então, quando tiver algum tipo de promoção, você vai ser avisado por e-mail. Quando tiver essa promoção, você vai lá, compra os 40 mil pontos ou quantos pontos forem precisos para a sua viagem. Ah, eu quero viajar de Belo Horizonte para Lisboa em dezembro. Eu já olhei no site da TAP e vi que está a 79 mil milhas. Então, eu preciso comprar 40 mil milhas para aproveitar a promoção e conseguir 80 mil milhas. Ah, eu verifiquei no site da TAP que para viajar na época que eu quero, o voo não está a 80 mil milhas. Está a 110 mil milhas. Então, você vai fazer as contas de quantas milhas você precisa comprar e ver se vale a pena ou não. Mas essa é a dica aqui que eu dou, que é a que eu sempre faço, que eu utilizo, que normalmente eu consigo pagar um valor aí de 1.500, 1.600 reais, mais algumas taxas. É claro, quando eu vou emitir a passagem, eu tenho que pagar algumas taxas do aeroporto, que elas variam em 300, 400, 500 reais, depende para qual aeroporto que eu estou voando. Então, a passagem sai por menos de 2 mil reais, uma passagem que se eu fosse comprar diretamente no site da TAP, sairia por 3 mil, 3 mil, 500, até 4 mil reais. Então, essa é a dica que eu dou para você que quer comprar uma passagem mais barata entre Brasil e Portugal. E se você quiser se aprofundar mais, essa é uma das táticas que eu uso para viajar mais, gastando menos com passagens aéreas. Eu já viajei por mais de 30 países, já conheço mais de 30 países, e eu tenho diversas técnicas que eu utilizo para conseguir comprar passagens baratas e viajar cada vez mais. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, e no primeiro comentário é um pouco mais do curso que eu tenho, que eu ensino todo mundo a conseguir comprar essas passagens baratas. E lá você pode ver isso tudo com mais detalhes. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal para ter mais informações, dicas de viagens, dicas de como comprar passagem aérea barata. Até já!